Nesse caso, onde que entra aí a importância da gente chamar a atenção para a questão de vacinar? No caso, esses públicos que são públicos de risco, né, considerados de risco, que são as crianças e os idosos. Então, infelizmente, a vacina do VSR ainda não existe, mais ou menos, né? Para os idosos, ela já está disponível na rede particular. Esse ano vai lançar uma vacina para as gestantes. Então, no finalzinho ali do pré-natal, a gestante é vacinada e aí acaba fazendo uma proteção para os bebês. Logo eles nascem, né? Foi uma ótima tecnologia que foi desenvolvida esse ano. E, provavelmente, para o início do ano que vem, finalmente, já vai ter uma vacina para o vírus sensicial. Lógico, ela vai ser disponível na rede particular e com um custo bastante alto. Provavelmente, na casa dos quatro dígitos, a dose. Nossa! Então, para a população, no geral, a prevenção ainda é a melhor opção, né? Evitar aglomerações, álcool em gel e máscara se for em algum lugar muito aglomerado. Um mercado muito cheio, um shopping, por exemplo.